Olá, pessoal! E olha quem tá aqui mais uma vez pra gravar um vídeo legal aí pra você, eu mesma, Rita Macedo, gente. E olha onde eu estou, eu estou na minha cozinha e hoje eu vou estar dando uma dica aí pra vocês que tem vontade de fazer um doce de abóbora aí e não sabe o jeito mais simples, o jeito mais fácil de estar fazendo aí na sua casa, vem comigo nesse vídeo que eu vou estar ensinando vocês a fazer um doce de abóbora, gente, maravilhoso, com coco. Nossa, o coco dá um detalhe, gente, maravilhoso nesse doce. Então vem comigo, mas antes, vocês já sabem, né, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação pra não perder nem o vídeo meu, deixa bastante like aí pra amiga de vocês, já tá ajudando a crescer o meu canal. E é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, bora pros ingredientes, a gente vai precisar de uma abóbora, né, eu vou usar essa abóbora média aqui, ela é abóbora comum, ela já tá no ponto pra tá fazendo um doce bem gostoso aí. Vamos tá utilizando açúcar, tá, tá dentro desse potinho. Vou utilizar também pra colocar no doce o coco flocado, gente, aquele coco com os flocos maiores e ele já vem um pouco adoçado. A gente vai utilizar ele que vai dar um gostinho maravilhoso no nosso doce. Então bora pra preparação. Gente, olha que linda de abóbora. Gente, ela tá no ponto certíssimo pra gente fazer um belo de um doce. Maravilhosa. Ai, já quero. Pessoal, a gente vai começar retirando, né, esse miolo pra gente tá retirando e jogando fora, tá? Pra depois a gente tá descascando e fazer picadinhos pra gente cozinhar esse. Música Música Se inscreva no canal. Pessoal, agora a gente vai colocar num recipiente, uma abóbora picadinha. Eu piquei bem pequenininho, pessoal, ó, que é mais rápido de tá cozinhando ela. Nosso doce vai ficar pronto mais rápido. Todas picadinhas, agora a gente vai levar pro fogo, pra deixar cozinhando aí. Pessoal, agora eu vou despejar em uma panela aqui, pra gente tá cozinhando, né, a nossa abóbora. A gente vai cozinhar ela com água mesmo, tá? E na hora que ela sentir que ela amolecer, eu volto aqui com vocês, tá bom? A gente vai colocar água aí até cobrir, pra deixar cozinhando. E olha, gente, a abóbora já cozinhou, ela já tá até desmanchando. E esse líquido aqui, que tá aqui dentro da panela, a gente vai retirar ele e deixar só a abóbora. Pessoal, aqui eu comecei a gravar sem flash, né? A gente vai tá adicionando aí dois copos e meio de açúcar pra essa quantidade de abóbora, né? Que eu fiz uma abóbora inteira. Aí também o nosso coco, né? Nosso coco flocão. A gente vai colocar, vou abrir ele aqui. A gente vai pôr ele também. Gente, que maravilha vai ficar. E agora a gente vai adicionar um dedo de água aqui pra gente começar a misturar. E olha, pessoal, vamos deixar borbulhar aí bastante, né? Dar uma secada aí no doce. E agora mesmo vai tá prontinho. Aí a gente vai colocar aí no repratário, né? Levar na geladeira e esperar esfriar. Pra depois a gente tá comendo. Já tá lindão. E olha, pessoal, nosso doce de abóbora ficou pronto, né? Eu pus nesse recipiente aqui, né? Pra ele esfriar. Pra depois a gente levar na geladeira, que eu gosto de comer ele mais geladinho. Gente, que perfeição. E o sabor maravilhoso. Gente, faz essa receitinha na sua casa. É bem simples. E fica, ó, maravilhoso. Eu já amei. E eu vou aqui degustar do meu doce. E aí E aí E aí